As asas acendem o amor, o amor de Jesus Deus, com a vela acesa na mão, vamos fazer nossa profissão de fé Renovando as promessas do nosso batismo Pai do Filho e do Espírito Santo O que aconteceu no dia do seu batismo? Vocês querem mesmo renovar as promessas do batismo? Sim, eu quero! Vocês querem ser amigos de Jesus Cristo? Sim! Todos os dias de suas vidas? Sim, eu quero! Recebam a oração do reino, do reino, a oração da comunidade cristã Viva essa!